Ainda que lhe apareça, Ricardo, uma loura de dois metros, dizendo, venha, Ricardo, venha, você vai dizer, ó, vai pra lá, Satanás, eu tenho a minha morena. No pensamento ninguém manda, você manda na atitude, o que você vai prometer é fidelidade. Doa a quem doer, o suor pingando, e você ali, não. E para não ser machista, Marielle, devo dizer também a você essas palavras. Esse é o homem que você escolheu pra ser seu companheiro nessa vida. Eu não tenho dúvida que tem coisa mais bonita por aí. Mas, 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 você escolheu, você escolheu. Então, aquele que o coração escolheu, esse é o mais bonito. Olha isso, você não esperou?